Toda cheia de manias na hora da foda Gosta de fumar transando essa mina marola Safadinha desde a época lá da escala Se deixar por conta dela, ela quer toda hora Dá uma tragada no beck, dá uma sentada na rola Dá uma tragada no beck, dá uma sentada na rola Pega a visão, pega a visão É o JGNR no toque da situação Vamos assim, vamos embora Vem, vem colocando nozinho Vem, vem colocando nozinho Vem colocando, colocando tudo Vem, vem, vem colocando Vem colocando, colocando tudo Vem colocando, colocando tudo Toma sequência Toma sequência Toma, toma sequência Toma sequência Te piro na dieta Hoje eu quero ver que ganha no porcentar Hoje eu quero ver que ganha no porcentar Pega a visão, pega a visão É o DJ Neri no toque da situação Vamo assim, vambora, vambora, vambora Com todo de pagazinho Pra tomando tua tereca Pra tomando tua tereca Com todo de pagazinho Pra tomando tua tereca Hoje eu vou tocar barulho Vem pra tocar barulho Deixo o quarto, lá no quarto Tomando tabu Deixo o quarto, lá no quarto Tomando tabu Exo o quarto, lá no quarto Lá no quarto Lá no quarto Tomando tabu Toma Tchau, tchau, tchau.